É um jogo truncado, nervoso, com muitas faltas. Vasco e Grêmio empatam sem gols. Vamos falar já já. Salve, salve galera do Vascão. Mais um vídeo para o nosso Vasco e Vasco Velocidade. Antes de mais nada, aquela curtida, aquela moral. Aqui é a voz da galera vascaína. Aqui todos os TVs. Bom, é um jogo feio, horroroso, com a arbitragem querendo aparecer, principalmente no primeiro tempo. Vasco e Grêmio empataram de 0 a 0 nessa quinta-feira, em 6 de anuário. Apesar de na tabela de classificação não ter sido ruim, tão ruim, já que o Vasco torne ainda na vice-liderança, mas poderá ser ultrapassado pelo Bahia. Que vai jogar nesta sexta-feira, contra o Criciúma. E o Cruzeiro poderá ganhar gordura na liderança, caso vença o operado fora de Minas. Bom, mas o jogo em si foi, pareceu, a libertadores de times brasileiros contra times argentino, paraguaio, uruguaio. Porque o Grêmio catimbava, tentava provocar o Vasco, para os jogadores de Vasco caíram canhar cartões. Piorou que a arbitragem, principalmente no primeiro tempo, teve uma atuação confusa, que deixava os jogadores ainda mais nervosos. Os jogadores do Vasco caíram na pilha do Grêmio, e foi nesses 45 minutos iniciais, que o time gaúcho teve as melhores chances do jogo inteiro, para dizer a verdade. Uma, que eles chutaram, a bala raspou o travessão, que o Thiago chutou, e a bala raspou o travessão. E duas, que o goleiro vascaíram, o Thiago Rodrigues, e o Vitor, o gol do Grêmio. No segundo tempo, o Vasco se acalmou, não caiu mais na catima do gol do Grêmio, dominou, teve mais força de bola, mas faltou aquele homem que decide a partida, aquele atacante nato, que o próprio Vasco já teve, o Romário, o Coimundo, enfim, caras que respiram gols, com todo respeito ao Getúlio, ao Gabriel, ao Raniel, mas não são bons atacantes, mas não são ex-emínios goleadores, não são natos, por assim dizer. Inclusive, o Vasco teve uma oportunidade, antes da melhor chance do Vasco no jogo, mas antes dela, teve um lance que o Peque cruzou, o Peque não, desculpa, o Figueiredo cruzou, e não tinha o Getúlio, que foi escalado para seu homem gol do Vasco, nesse jogo não estava na área. O Peque estava vindo para a área, quando esse lance aconteceu, porque o Getúlio não se sabe onde ele estava no momento. Mas, para você ver que o Vasco não tem esse homem de área, o cara respira grande área, o Vasco não tem. E, no segundo tempo, depois desse lance, já no segundo tempo, o Zé Ricardo trocou o Getúlio pelo Raniel, não mudou rigorosamente nada, desculpem. E, a melhor chance foi, quem a gente quer ver ainda, com mais tempo, com o titular Palácio, que entrou no lugar do Nenê. A única jogada que o Peque esteve sumido, no jogo todo, tocou para o Palácio, ele tirou o Lucas da jogada, chutou. A bola expungiu no travessão. Ela já era 48 minutos no segundo tempo. Se a bola tivesse entrado, era o gol da vitória. O Chineiro, inclusive, após o apito final, caiu no gramado chorando, lamentando que a bola não tenha entrado. Mas, pelo jogo em si, quem fosse vencer, era justo devido à pouca criatividade, um pouco de futebol ao Vasco, contou um cara que seja preciso quando o time cria as oportunidades. Ao Grêmio, se mostrou por que o clube gaúcho está fora do G4. Na próxima rodada, o Vasco vai pegar, na terça-feira, o Vasco vai pegar o Náutico lá em Recife. Jogar nos aflitos em Recife sempre foi uma pedeira. Precisa, mais do que nunca, converter as oportunidades que cria. Esse é o problema do Vasco hoje. A defesa, mais uma vez, provou ser segura. O Vasco foi para o quinto jogo seguro, sem levar gols. A defesa é a defesa menos vazada do campeonato, mas o ataque não produz. O Pec e o Figueiredo, que seriam as pontas hoje, não apareceram na partida. Nenhum dos lados, o Figueiredo, chegava atrasado nas jogadas. O Pec pegava a bola e queria se livrar dela. Enfim, mostrou mais uma vez que o Vasco precisa reforçar seu elenco nessa janela do meio do ano, de julho. A prova disso foi a entrada do Vinícius, do Matheus Barbosa e do próprio Raniel, que não mudaram o curso do jogo. E, seja qual for a divisão, Série A, Série B, é fundamental você ter plateio, que você tenha peças que, se não estiver funcionando, aquela linha inicial traçada, mude o curso do jogo para decidir a favor do seu time. O Vasco não tem essa peça. Nenhum, teve o Palácio, mas daqui a pouco ele terá que ser titular, e aí? Não, fora o Chileno, vai ficar dependendo de um jogador para tentar mudar o curso no decorrer da partida. Quando a gente estiver já iniciando, tiver que fazer alteração para mudar o rumo do jogo, não tem. Espero que a 7x7, se entrando a safra de vez, tenha ciência disso, e já reforça a equipe, visando ainda essa temporada, que se o Vasco querer subir, principalmente no retorno, vai precisar de peças. Até amanhã, com mais análise do Vasco, e terça-feira, contra o Náutico, será outra pedeira. Até mais.